Oi, gurias e guris, tudo bom? Abertura de caixa da Avon, da campanha 2, tá? E não veio faltando nada, eu não pedi muita coisa, eu só resgatei um produto no meu mundo, Avon, que eu achei que ia vir na próxima campanha e veio nessa. E não comprei nada que tinha de novidade, dos esmaltes, dos batons noveleiros, não comprei nada. Mas eu ainda assim comprei alguma coisa, tá, gurias? Então vamos lá. Esse aqui é o resgate do meu mundo, Avon, que é um porta-bolo, aquele preparador de bolo cor-de-rosa, que eu cortei pra minha filha, eu mostro pra vocês depois. Esse aqui também é da minha filha, é uma escova de deito, que vai dar pro afilhado dela. Esses dois protetores solares do meu filho, tava um preço maravilhoso. Esse aqui é o kitzinho, eu comprei um só, que vinha com o brinco, tava 15 e alguns centavos, e eu fiquei com medo de comprar mais, e não vir, né, o kit, assim, pelo aquele valor. E depois eu falei na nota, mas eu acho que veio sim, porque deu o mesmo valor que quando eu tinha fechado a nota. Esse aqui é pra dormir, né, pros olhos, esse aqui é da minha sogra. Esses dois aí, encomenda de cliente também. Aqui eu tenho um colarzinho que eu comprei pra mim, tava um preço muito, muito bom, e aí tu comprava o colar, na verdade eu não sei onde, e ganhava um brinquinho, tá? Apesar que eu tô achando que o colar não veio. Não, tá aqui. Ó, vou mostrar direito pra vocês. Esse aqui é o brinquinho que tu ganhava, tá? Tá, deve tá aqui dentro, junto, na caixinha. Esse aqui é o brinco do encanto, e esse aqui é o colar. Eu já mostro pra vocês, me atrapalhei todinha. Esse aqui é da minha filha. Esses três batons eu comprei, que tava muito, muito barato. Um tava R$4,99, o outro tava R$6,00 e pouquinho. São duas cores que eu queria desse aqui. Esse aqui em gel eu já tinha uma cor, tá? E daí eu adquiri essa. E veio as revistas. Ó, tá? A cores... Se eu não me engano, a cores eu ganhei. Eu não pedi, eu ganhei. Ó, o Rebel. Que eu também vou pedir uma amostrinha pra sentir o cheirinho. E o Avon comigo, tá? Eu vou abrir aqui esses produtinhos, batom e mais... Curias, o prato é esse aqui, ó. Olha, ele é muito bonito. Tá? Cor de rosa. Olha, a minha mão é pequenininha, tá? Eu achei ele grande. Achei ele um tamanho um pouco maior que um prato que a gente usa no diário, assim, pra se alimentar, ó. Tá? Muito, muito lindo. Acho que ela vai amar. A gente tava esperando pra outra campanha. Esse aqui é o colar. Lindo também. Olha que coisa mais delicadinha. Ó. Tá? Esse aqui é o colar. Muito. As pecinhas aqui, os penduricalhos, eles são bem fininhos, bem frágils, mas eles são muito lindos e delicados, tá? Aí, se tu comprasse o colar, tu poderia comprar esse brinquinho que vinha nessa embalagem de flor por dois e alguma coisa. Ele saiu pra mim dois e oito centavos. Aí, eu tentei colocar mais, assim, pra ver quanto que sairia só um. Aí, sairia quatro e alguma coisa. Ainda tava barato, mas eu sou eu que uso, assim, pérola. Tá? Eu comprei três batons, então. Esse aqui em gel é o rosa... Agora, não sei. Rosa alguma coisa, eu deixo aqui escrito pra vocês. Esses batons não tem mais, tá? E eu já tive um. E como eu tô nessa pegada de brilho, ó. Tá a boca mais brilhosa. E eu já sabia que ele era assim, que deixava um efeito mais molhado. Aí, eu quis. Fica quase que nem um gloss, né? Porque nem adiciona muita cor. Esse outro aqui é o rosa delicado. Sempre quis ter essa cor, ó. Muito, muito bonito. Também deixa a boca mais molhadinha. Muito lindo. E essa outra cor aqui é o rosa queimado. Eu queria muito mais que o rosa delicado, tá? Ó. Também deixa a boca mais molhadinha. Adorei todas as cores. E essa foi a minha caixa da Avon da Campanha. Falei pra vocês dois, né? Espero que tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.